1, 2, 3... A gente esquecia, faltou luz mas era dia, dia, faltou luz mas era dia, 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 o som das crianças brincando nas ruas como se fosse um sal, a cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal, o chá pra curar essa zia, o bom chá pra curar essa zia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as flores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver por esses prédios de nós, pra gente ter que ver o que sobrou do céu. Oh la la, 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 voltou luz mas era dia, o sol invadiu a sala, fez na TV o espelho refletindo o que a gente esquecia, Faltou luz mas era dia, dia, faltou luz mas era dia, 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 o som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal, a cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal, o chá pra curar essa zia, o bom chá pra curar essa zia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as flores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver por esses prédios de nós. Pra gente ver o que sobrou do céu. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Oh la la, oh la la Oh la la, oh la la Oh la, oh la, oh la